Um xícara de água morna. Uma colher de chá, de sal. Um colher de sopa, de açúcar. Cinco colheres de sopa, de óleo. Uma colher e meia de sopa, de fermento biológico. Misturar um pouco. Quatrocentos gramas de farinha de trigo. Sovar bem, até desgrudar da mão. Polvilhar farinha de trigo, em cima e embaixo. Cobrir com um pano, e deixar descansar por 40 minutos. Abrir a massa com um rolo. Rende duas pizzas pequenas, ou uma grande. Eu prefiro fazer só uma mesmo. Furar com o garfo. Forno pré-aquecido. Pre-assar a massa por 10 minutos. Depois de pré-assar, rechear da sua preferência. Apoio. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto